Malu Qual o Brasil? A área brasileira Não quer bem nada Da sombra Eu quero falar com você Obrigado prefeito Sim, são os pezinhos Pezinhos de princesa Que não é o meu caso, diga-se de passagem Nem o meu A minha voz Aline Pode estar te segurando Se você quer ir na terra E eu não quero que ele me dê Você vai se operar Você vai se operar lá de tarde João, ele não me cadê-se pra respirar Isso Ae, acelera E é isso que a gente quer Pra nossa cidade Então Hoje eu não vou dedicar ao Lula Que ele nem merece Não, não Não O cachorro que passou ali Aquele sim é o cachorro do Lula Desculpa Ainda assim cuidamos Ainda assim cuidamos dele Mas eu queria hoje Além de fazer a lembrança desse cara de pau Mais que ao Lula Eu queria dedicar essa muda Ao povo aqui da Zona Norte Que isso traga sempre boas raízes Boa sombra Boas lembranças E principalmente Um horizonte de um futuro melhor Pra Zona Norte E pra nossa cidade Obrigado pessoal Ae Tchau Tchau Tchau